A Praia do Algarve não tem nada que me dê. Não é? Antigamente não era. Antigamente era a Alentejona, a Praia. São pescadores, mas às vezes também são guias turísticos. Desde o final de 2013, um grupo de pescadores da Asanha do Mar está disponível para guiar turistas, e não só, por caminhadas na natureza. Durante os percursos, partilham com os caminhantes os seus conhecimentos sobre a geografia e a história dos locais. A iniciativa faz parte de um projeto promovido por uma cooperativa na área do desenvolvimento para valorizar a pesca e os pescadores. O nosso objetivo é pegar nos seus conhecimentos, pegar nos seus saberes e potenciar, criando atividades que possam ser diversificativas da atividade da pesca. Não queremos de forma alguma que eles deixem de ser pescadores, muito pelo contrário. E aquilo que nós queremos é que eles consigam criar atividades de onde possam obter algum rendimento. Para um dos cinco guias ligados ao projeto, o mais importante nas caminhadas é a ligação às pessoas que os visitam. Para mim, isto é mais um convívio do que lucros. Isto é um convívio que a gente faz. Falamos com as pessoas. Para mim é assim. Faz-se o comerzinho para quem quiser e convive-se um pouco. Contamos as nossas histórias do mar e aí vamos entretendo e vamos aliviando também a nossa alma, o nosso coração. O pescador assume que a sua vida é no mar, mas mesmo assim considera importante aprender a falar inglês e deixa mais algumas dicas para os aspirantes a guias turísticos. Para ser um bom guia é termos as pessoas, os bons caminhantes. Isso é importantíssimo. E saber um pouco, também conhecer um pouco da zona em que estamos e ser um bocadinho engraxador. Isso também faz parte. Termos tempo para falar com as pessoas. Caminhadas que podem terminar à mesa com uma refeição confeccionada pela comunidade para retemperar forças e estreitar os laços criados passo a passo.